Em coletiva com a imprensa, na tarde desta sexta-feira, o reitor da Universidade Federal de Uberlândia e o prefeito de Patos de Minas anunciaram a retomada das obras do campus da universidade na cidade. A instituição recebeu um aporte do Estado e da União para concluir as obras do primeiro prédio. Portanto, primeiramente temos recursos federais, provientes do MEC, da ordem de 3 milhões e 700 mil reais. Aos quais se somam 14 milhões e 700 mil que estão sendo liberados através do governo do Estado de Minas Gerais. As obras para a conclusão do campus da universidade no município foram paralisadas pela última vez em março do ano passado. Além disso, a empreiteira que realizava o serviço à época decidiu deixar o projeto. Já emitimos a ordem de serviço para a empresa no final do mês de maio. O contrato foi assinado, a obra já teve início, nós tivemos o canteiro de obras sendo reinstalado e a empresa deverá, nos próximos dias, chegar a mais de 60 trabalhadores concentrados naquela obra. Prazo de execução de 18 meses, portanto, a nossa expectativa é que no final do segundo semestre do ano que vem, nós possamos inaugurar o primeiro prédio, o primeiro bloco da Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Patos de Minas. O reitor conta que a velocidade de entrega fica a cargo da empresa responsável. A empresa responsável pela obra, ela sabe que os recursos estão disponíveis. Ela pode imprimir a obra à velocidade que ela desejar. E quanto mais rápido ela fizer essa obra, melhor para a própria empresa, uma vez que os preços na construção civil são preços que estão em alta nesse momento. Então, quanto mais rápido a empresa conseguir realizar a obra, melhor para a própria empresa e, é claro, melhor para todos nós. Sobre o acesso até o campus da Universidade, que hoje é feito por terra, o prefeito de Patos de Minas explica que as obras estão avançadas e o asfalto deve chegar em breve. O compromisso da família, do pessoal que doou o terreno, é fazer essa infraestrutura. Inclusive, eu estive lá pessoalmente, recentemente, e até foi uma surpresa positiva, que boa parte da infraestrutura, principalmente o que fica debaixo da terra, as redes de coleta de água globial, já está tudo feito. Então, a terra já está até movimentada, falta efetivamente o asfalto, o rio, o restante da infraestrutura. E é um compromisso do pessoal que doou o terreno. E aí